A Polícia Civil de Itaúna realizou uma operação nos últimos dias e três pessoas foram detidas. Elas são suspeitas de dois homicídios que aconteceram no mês passado na cidade. Nós chegamos a noticiar aqui esses homicídios e o resultado dessa operação na tela. De acordo com a Polícia Civil, os dois homicídios não têm ligação. No dia 13 de julho, um rapaz de 18 anos foi atingido por tiros e morreu durante um jogo de futebol no estádio da cidade. Ele tinha passagens por furto, posse legal de arma e tráfico de drogas. Já no dia 26, outro jovem, também de 18 anos, foi assassinado no bairro residencial São Geraldo. Pedro Henrique Soares foi atingido por três tiros na cabeça. Após amplo trabalho de inteligência, investigadores da Polícia Civil conseguiu identificar os autores dos dois homicídios que ocorreram. Esses homicídios não têm relação entre si, causas independentes, mas ambos foram praticados por adolescentes. Segundo a polícia, um homem de 26 anos e dois adolescentes, de 17, foram detidos em flagrante na operação. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de internação. A ação resultou na apreensão de vestuários e aparelhos celulares, vestuários estes que foram utilizados pelos autores dos crimes no dia do homicídio. A operação realizou buscas no bairro Morada Nova, em Itaúna. Foram apreendidos, no local, 49 porções de cocaína, duas pedras de crack, uma bucha de maconha, cerca de R$ 770,00 em dinheiro trocado, um siluacro de arma de fogo, um caderno utilizado para a prática do tráfico, aparelhos celulares, além de materiais utilizados comumente para indolar drogas e fracionamento dessas drogas. O homem de 26 anos já está no sistema prisional. Já os adolescentes foram levados para centros socioeducativos. Um deles confessou envolvimento no tráfico de drogas e participação no homicídio. Relatando com detalhes como ocorreu, bem como declinando o motivo. E segundo levantamentos de investigação, foi em razão do desentendimento anterior entre o autor e a vítima, que possuía 18 anos na data do seu falecimento. Bom, o resultado das apurações desses homicídios, né, outros dois adolescentes de 16 anos foram identificados, né, ainda não foram apreendidos, no fato, né, dos outros 17 já foram apreendidos e estão no centro socioeducativo. Socioeducativo só se for para aprimorar os crimes, né, porque não recupera ninguém. Essa é a grande verdade. Podem até ter uma dinâmica, podem até tentar conversar com esses adolescentes, cabeças duras, né, mas eles não mudam. Não querem mudar, minha gente. Vamos jogar limpo? Vamos ser sinceros? Tem gente que quer sempre... Não, é preciso dar uma chance e tal. É preciso dar uma chance, mas... A pessoa tem que querer, mas eles gostam das coisas fáceis, né? Quer ter um tênis bacana, mas é roubando, é furtando. Não é trabalhando com dignidade, com honestidade, né? Mas aqui nesse país tem hora que de menor trabalhando também é crime, né? Dependendo do que está fazendo.